Você sabia que com a Alexa você pode ouvir todas as suas músicas favoritas no Spotify e Amazon Music? Você pode descobrir novas músicas, relaxar com sua playlist favorita e até mesmo curtir rádios e podcasts ao vivo. Basta dizer, Alexa, toque NPB no Spotify. Para começar essa experiência, acesse a Alexa em sua TV.